Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre contas digitais. É seguro depositar dinheiro nas contas digitais? Depois desses booms que estão acontecendo aí nas contas digitais, é seguro ainda? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos depois dessa notícia aí do cliente, do dinheiro ter sumido da conta do Santander, transferido para a conta do Nubank e de lá ter feito aí as festas de transferências. Depois apareceu mais casos e mais casos e mais casos. No reclame aqui aparece vários casos desse tipo, de várias instituições financeiras e também agora em grupos de Facebook, onde tem as comunidades não oficiais, no caso do Nubank. O pessoal mandando ver lá nas informações, falando que sumiu dinheiro também no mês de novembro. Como por exemplo, esse outro caso. Ei Nubank, mercado pago. Brasil, cadê meu dinheiro? Vocês só resolvem a questão quando perdem credibilidade na internet. Após um recente relato de uma cliente do banco ter viralizado por ter sido fraudada em aproximadamente 150 mil reais, decidi compartilhar o meu também para que as pessoas fiquem atentas e que não achem que essas coisas não podem acontecer com a gente. Não é de hoje que a gente sabe que essa vibe call, maneirinha startup descolada, pode ser pura enrolação, segue o caso. E aí ele faz um comentário. No dia nove do onze, sábado às cinco e três da manhã, recebi uma notificação em meu celular de que uma transação havia sido feita no meu Nubank no valor de dois mil e vinte e cinco. Como eu estava acordado e em casa prontamente, solicitei a contestação automática da cobrança através do aplicativo. E um botão que você clica e a queixa é aberta. Ou seja, não há contato com algum funcionário. Como eram cinco da manhã de um fim de semana, fui dormir porque não esperava um retorno naquele momento. E por aí ele conta toda a história. Vou deixar também para vocês o link da onde apareceu essa informação, que foi Nubank Família, que é um grupo de Facebook que tem mais de 200 mil inscritos nesse grupo. Então lá está esse comentário que eles mandaram para mim aqui no canal. Mas teve esse primeiro caso da Fernanda, que nós postamos o vídeo aqui no canal. Depois apareceu mais esse caso e outros mais que tem na internet, como acabei de falar para vocês. No entanto, eu não vejo esses casos, por exemplo, como uma situação em que todo mundo tem que tirar o dinheiro das contas digitais, digitais, que todo mundo deve cancelar contas digitais. Não, 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 não. São casos que eu vejo aqui pontuais. É lógico que pode ter acontecido com a mesma instituição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis casos. Mas não significa que não seja inseguro o sistema. Agora, pode haver falhas? Pode, como tem falhas nos grandes bancos. Se você buscar aqui no canal, teve casos de outras instituições digitais, de bancos, né? Que tiveram dados fraudados, né? Teve bancos que teve dados vazados, tá? Então, você fala assim, Leandro, mas você tem coragem, né? Porque as perguntas que chegam para mim é essa. Você tem coragem de manter dinheiro em contas digitais? O meu ponto de vista, quem me segue nas lives quase que diariamente, quarta, sexta, domingo, né? Eu sempre comento que eu, Leandro, eu, Leandro, uso as contas digitais, né? Uma porque eu tenho que apresentar para vocês no canal os efeitos que elas trazem, né? De bom e de ruim. E eu sou um canal imparcial, né? Nenhum grande banco me banca, nenhuma fintech me banca e nenhum banco digital me banca, né? O que nós temos é parcerias de informações, diferente de algumas fintechs que não passam de jeito nenhum informações para nós, canais digitais, né? E nós aqui apuramos as informações conforme chega esses dados aí. Mas, se você falar, Leandro, você tem coragem? Eu uso as contas digitais, como eu já falei aqui no canal. Não coloco muito dinheiro, porque eu não tenho essa energia para trabalhar com bancos digitais. Eu trabalho mais com banco tradicional, né? Que é da onde vem todo o meu know-how, né? É muito raro uma pessoa trabalhar apenas com um banco digital sem ter um banco tradicional por trás, né? É muito raro. Bem, os bancos digitais, bancos tradicionais, as fintechs carregam aí as notas que o Banco Central determina, tá? Então, se acontecer um caso como esse, que veio a público aí, todo mundo comentando esse assunto, né? Cabe ao Banco Central investigar, né? Junto com os órgãos competentes e darem uma nota para esse vazamento de dados, né? Aqui no caso, o sumiço dos dinheiros de transferências à revelia que aconteceu, no caso, com o Nubank. Esse segundo caso, que ele comenta aí sobre o mercado pago e o Nubank, também está aí nas redes, num canal que tem mais de 200 mil inscritos, que é o Facebook deles, né? Onde também comenta que sumiu o dinheiro. Aí você vai no reclamar aqui, é a mesma coisa. No entanto, no entanto, eu ainda acho seguro as contas digitais, tá? Lógico, vocês têm que ter cautela e saber escolher que banco digital que você está investindo seu dinheiro. Talvez, para essas pessoas que perdeu o dinheiro ou que teve problemas com o dinheiro na conta, essas pessoas podem não querer mais ter conta em banco digital nenhum ou nessas instituições que tiveram problemas. Mas eu vejo ainda que os bancos digitais têm aí uma energia muito grande, né? Para se trabalhar com o dinheiro da gente. Uma, porque eles precisam do nosso dinheiro para poder alavancar. Essa é a filosofia deles, terem o nosso dinheiro para poder investir, para poder trabalhar nosso dinheiro, para poder mostrar a força dos bancos digitais, tá? E nós não devemos ter, assim, esse medo, esse alvoroço todo que está causando aí nas redes sociais, informando que eu perdi um dinheiro aqui, perdi um dinheiro ali. Eu já tive cartão, por exemplo, clonado na Caixa Econômica Federal, e nem por isso eu deixei de continuar usando os cartões da Caixa. Pelo contrário, eu, inclusive, depois que eu tive meu cartão internacional da Caixa clonado, isso era muitos anos atrás, eu adquiri o Visa Infinity, o Mastercard Black, o Visa Platinum, tá? Então, eu não fui por esse lado do negativo. Aconteceu isso, não quero mais a Caixa Econômica Federal, não. Não foi assim que eu enxerguei, né? Lógico, cada um tem uma forma de pensar, de agir e tudo mais. Agora, eu vejo assim que o Banco Digital, o Nubank, Banco Inter, PagBank, Mercado Pago, PicPay, são instituições sérias, tá? São instituições sérias que não gostaria de ver o seu nome jogado aí às traças. Então, eu vejo assim, que você pode sim trabalhar com o Banco Digital, ter um cartão de crédito, ter um investimento, ter a sua movimentação financeira com a instituição financeira. Você pode usar investimentos variados aí, tem vários bancos digitais, fintechs, com vários tipos de investimentos bons. Pega o C6 Bank, tem uma carteira boa de investimentos aí, o Banco Inter também, você pega aí, o próprio Nubank tem dois tipos de investimentos, você pega o PagBank, que tem aí um tipo de investimento que rende 100% do CDI, o PicPay com 100% do CDI, o Mercado Pago com 100% do CDI. Então, você tem aí instituições boas, sérias, que nós conhecemos. O Nubank é uma instituição séria, tem mais de 18 milhões de clientes, tem várias rodadas de investimentos dentro do Nubank. Então, dinheiro tem, tá? Então, não precisa se apavorar pelo que você viu e vem vendo na internet. Agora, ter cuidado vale a pena, né? O dinheiro é seu, tenha cuidado. Observa, acompanha, dê uma olhada realmente, se possível diariamente, para ver como está o seu dinheiro rendendo. Verifique se você não tem nenhum problema com o aplicativo. Viu alguma coisa de errada, aciona a instituição financeira imediatamente. Se é caso de BO, faça a BO, tá? Mas não precisa se alarmar da forma que está chegando para mim muitos e-mails, o pessoal desesperado. Eu vou tirar meu dinheiro dali, vou colocar em outro lugar, bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai falou. Embaixo dos vídeos, muitos comentários também, pessoal aí um pouco desesperados, mas não precisa ficar assim, tá? Como eu disse para vocês, se vocês puxarem o reclame aqui, vocês vão encontrar também muitas reclamações do Santander, do Banco Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, do Itaú. E nem por isso, essas pessoas param de usar esses bancos, tá? Então, acontece, pode acontecer, né? Não deveria acontecer, mas acontece. Eu quis trazer para vocês aqui, essa informação para vocês ficarem assim, tranquilos, porque se todo mundo tiver um problema com uma dessas instituições, e falar que não quer mais conta em banco, ninguém vai ter conta em banco. Nós já temos uma quantidade de pessoas que não tem conta em banco. E isso é ruim, porque essas pessoas que não tem conta em banco, com certeza, tem investimentos aí, ruins, aplicado em nome de uma outra pessoa ou tal, e deixando de ganhar dinheiro, ao invés de ganhar dinheiro, né? Então, escolha certinho qual é o melhor banco digital que você quer, para você, qual é a melhor instituição financeira que você está buscando, né? Escolha, dá um voto de confiança, trabalha direitinho e toma cuidado. Evita ficar mostrando os seus dados nas redes sociais, evita ficar mostrando em aplicativos os seus dados, evita nesses grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, ficar mostrando, expondo os seus dados pessoais. Você fazendo isso, tendo esses cuidados, já é um grande passo para você não ter problema, tá? Agora, apareceu um probleminha aí, você viu que realmente pode acontecer alguma coisa, aciona imediatamente a instituição para resolver o problema que pode ser causado, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vamos para os abraços, então. Expedito Gomes, Maceió, Alagoas, João Paulo Nunes, um grande abraço, José Cristóvão, Recife, um grande abraço, Ivanildo, Oliveira, Fortaleza, um grande abraço, Adelino Fernandes, São Paulo, Osasco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.